Não censure seu amigo, eu lhe peço Por favor, não fale mais desta mulher Sua derrota foi maior do que a dor Você não é o homem que ela quer Em seu peito a paixão fez moradia Entre nós dois ela quis o meu amor Que para mim renasceu um novo dia Dos beijos dela eu fui o sucessor Agora tenho a mulher de minha vida Dedico a ela muito amor e muito selo Ela veio tomar parte de minha vida Para aumentar a sua dor de cotovelo Aqueles lábios que beijei antigamente Agora tenho outra vez para beijar Felicidade vou te dar futuramente Porque o amor, bom amor, quero pagar Aquele peito selou minha esperança Nunca é tarde pra ser feliz, eu tenho fé Ela me abraça com sorrisos de criança Eu sou o homem da vida desta mulher Eu sou o homem da vida